Bola e joia na situação, menina linda, você ganhou meu coração Vem cá, menina linda, me dá na sua mão, encosta a cabecinha perto do meu coração Vem cá, menina linda, me dá na sua mão, encosta a cabecinha perto do meu coração Vem, sente a vibração, sente a percepção, que vem lá no dedo feito um lafa de vulcão E que me deixa louca, pra cada um de paixão, vem cá, menina linda, você ganhou meu coração Vem cá, menina linda, me dá na sua mão, vem cá, menina linda, me dá na sua mão No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho No rala rala, no saco é de show Eu vou descendo, vem que eu sozinho No rala rala, no saco é de show Vem cá meu corpo, no seu corpinho No rala rala, no saco é de show Eu vou descendo, vem que eu sozinho Oi, oi, oi Eu quero agora e não depois Tudo de novo eu quero mais Eu quero agora e não depois Tudo de novo eu quero mais 1, 2, 3 Vamos, Senhor! Vamos, Senhor! No saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho É do rala rala, no saco é de show Eu vou descendo, vem que eu sozinho Vem cá menina linda, me dá na sua mão Recoce a cabecinha até do meu coração Vem, sinta a vibração, sinta a pulsação Que vem lá do dentro, grito, lava de vulcão Vem cá menina linda, me dá na sua mão Vem cá menina linda, me dá na sua mão Vem cá menina linda, me dá na sua mão No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho É do rala rala, no saco é de show Eu vou mexendo, vem que eu sozinho No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho É do rala rala, no saco é de show Eu vou mexer agora, agora, agora Eu quero agora e não depois Tudo de novo, eu quero é mais Eu quero agora e não depois Tudo de novo, eu quero é mais No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho É do rala rala, no saco é de show Eu vou mexendo, vem que eu sozinho No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho No rala rala, no saco é de show Eu vou mexendo, vem que eu sozinho No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, yeah, yeah, yeah No rala rala, no saco é de show Eu vou mexendo, vem que eu sozinho No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho No rala rala, no saco é de show Cabe o meu corpo, no seu corpinho